De acordo com a divisão de meteorologia do sistema de proteção da Amazônia, uma frente fria chegará em Rondônia nesta semana. Porém, a notícia acabou movimentando o comércio em Rolim de Moura. Acaba movimentando sim, devido a pandemia o pessoal acabou não comprando as roupas de frio, a criançada cresceu, voltou a ir para a escola. Então os pais procuram bastante as roupas de frio e até mesmo para os adultos tem a procura das roupas de frio e também da parte de enxoval também, daquelas cobertas um pouco mais quentinhas, dos cobreleitos. A previsão do tempo anuncia que a semana será fria em Rondônia, com a mínima de 17 graus e a máxima que não ultrapassam os 22. Experiência que eleva as expectativas dos lojistas que atuam no segmento vestuários e vendas de produtos de cama, mesa e banho. A gente sempre tem algumas peças, não aquelas tão pesadas por causa do nosso clima aqui, mas aquelas meia estação, para esses dias mais frescos que acostuma dar esporadicamente, a gente sempre tem as peças aqui na loja disponível. No início da semana foi de muita chuva, tempo parcialmente nublado, porém isso já movimentou a loja, destaca a gerente comercial. Já teve bastante busca pelos moletons, pelos casaquinhos mais fininhos também, só para dar aquela disfarçada nesse ventinho que já está. A gente sempre precisa de uma peça, eu tenho uma ocasião especial para ir, a minha blusa já não está assim mais tão nova, então eu procuro uma outra opção. Nas demais regiões do estado, como Porto Velho e Vilhena, a previsão de céu claro e parcialmente nublado, com pancadas isoladas de chuva e trovoadas à tarde. Rolente Moura, a mínima está prevista para chegar a 16 graus, a máxima de 28, Ariquemes, a mínima de 20 e a máxima de 26, Cacoal, a mínima de 17, a máxima de 28, Giparaná, a mínima de 17 e a máxima de 29. Porto Velho, a mínima de 21 e a máxima de 27, Vilhena, a mínima de 14 graus e a máxima de 25 graus.